Foram 15 anos de espera e agora o transporte alternativo está a um passo da regulamentação aqui no Estado. Esse foi o principal assunto discutido na Assembleia Legislativa do Maranhão nesta terça-feira. O projeto de lei dos deputados Max Barros e Junho Verde deveria ser votado hoje, mas por unanimidade os parlamentares decidiram adiar para amanhã. É que foram acrescentadas algumas mudanças sugeridas pelo deputado Edivaldo Holanda. Vários parlamentares se mostraram a favor do projeto e se comprometeram a aprová-lo na sessão desta quarta-feira. O transporte semi-urbano nunca foi legalizado, então essa lei vem regularizar a questão do transporte semi-urbano. Vem flexibilizar também a quantidade de vans, de micro-ônibus que pode ser utilizado em determinado horário. Então beneficia muito a categoria que há anos vem lutando. O transporte alternativo no Maranhão é formado por 1.475 vans e micro-ônibus cadastrados no sindicato da categoria. Com a lei, o serviço passa a integrar o transporte coletivo de passageiros que já existe. Essa conquista, uma das maiores nesses dez anos, que seria essas emendas que vai ampliar a lei 7.065-2002, que vai trazer mais benefício e melhorar a situação não só do trabalhador como do usuário de transporte alternativo do estado do Maranhão. Donos de vans e micro-ônibus de todo o estado participaram e acompanharam a sessão de perto. O transporte alternativo há muito tempo vem capengando. Nós não conseguimos renovar nossa frota, dar um serviço de qualidade para os nossos usuários. Por quê? Porque os governos não se interessaram. E agora, encabeçado por alguns deputados, vamos dizer muitos deputados que interessaram pela causa do Maranhão, é um novo tempo no Maranhão, no transporte alternativo.